Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a relação adequada entre machos e fêmeas. Então, qual que é a quantidade de machos com relação às fêmeas? A Embrapa, ela recomenda que o criador, ele não ultrapasse o limite de 12 fêmeas para cada macho. Então, essa quantidade pode ser menor, pode ser 5, 6, 7, 8 fêmeas para cada macho, mas não pode passar de 12. Isso daí para não comprometer a fertilidade dos ovos. Aqui no meu caso, eu tenho em torno de 25 fêmeas e 4 galos já em período reprodutivo. Tem mais alguns franguinhos aqui também que estão começando já a incomodar as galinhas. Então, levando em conta a relação fêmea-macho, para mim aqui está bem tranquilo. Mas, aqui não é o caso. Eu não tenho problema com fertilidade. Quando eu coloco os ovos para chocar, normalmente todos estão galados. Mas, essa quantidade excessiva de galos com relação às fêmeas, pode trazer prejuízo para a fertilidade. A gente justamente pensa o contrário, mas isso aí pode ser um problema, porque eu noto que, por exemplo, um galo vai acasalar com uma galinha, o outro vem e derruba ele, vem outro e derruba esse outro, vira uma confusão. E, nessa bagunça, ele pode acabar de a galinha não ser coberta e o ovo dela, consequentemente, não ser fértil. Não é o meu caso. Aqui não tem esse problema, mas pode ser um dos motivos da infertilidade dos ovos. Então, tanto quantidade inferior de macho do que eu recomendar. Então, por exemplo, o cara ter 20 galinhas para um macho, quanto, no meu caso aqui, ter 4, 5 machos para 25 galinhas. Mas, como comentei, não é o caso. Tem mais alguns fatores que podem influenciar na fertilidade dos ovos. Não vou, de nenhuma forma, abordar todos, né, mas alguns deles aqui vão comentar. Seria, por exemplo, o peso do macho. Então, se o macho é muito pesado, pode ser que a galinha não aceite ele. Então, pode ser mais uma causa de infertilidade dos ovos. Tem algumas galinhas que acabam não aceitando determinado macho, por conta do comportamento, enfim, é uma coisa natural, assim, como acontece com outros animais. Algumas galinhas não aceitam determinados machos. Esses aqui são galos que estão até leves. Eu tenho outro ali que está com 3 anos também. É um galo que não tem problema de peso, então as galinhas aceitam tranquilamente. Vamos ver lá se eu consigo ver o outro galo mais velho, para comentar sobre um outro problema aí, que é a espora e as unhas muito grandes dos galos, que podem acabar machucando as galinhas. Consequentemente, elas podem não aceitar mais a monta do macho. E também traz prejuízo para a própria fêmea, né? Eu já tive galinha aqui que ficou inteira rasgada por conta de espora muito grande de macho. É esse galo aqui, ó. Eu tenho aqui... Vamos ver se a gente consegue pegar ali o tamanho da espora ali. Ali, ó. Dá para ver a espora dele ali. Deu para ver. Então, futuramente aí eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço o corte de esporas e corte de unhas dos animais da forma menos dolorosa possível, né? Porque é um procedimento bem chatinho de fazer esse daí, de cortar a espora. Se cortar muito, ele acaba sangrando demais, pode dar complicação para o animal. Então, futuramente eu vou fazer um vídeo aí. Então, esses foram os principais pontos em que eu queria bater. Cuidar com o peso do macho. Cuidar com o tamanho de espora e de unha. Eita. E... Cuidar com a relação macho-fêmea, né? Evitar valores superiores de fêmea, superiores a 12. Então, sempre um macho para cada 12 fêmeas no máximo. Final de tarde aqui. O galinhado está aproveitando que choveu. Fazia muito tempo que não chovia aqui no Paraná. Agora, veio uma chuva boa. Os animais estão bem... Estão bem ativos. Então, é isso aí, pessoal. Pretendo fazer mais vídeos falando dos fatores que influenciam na reprodução dos animais. Fazer um vídeo aí, como eu comentei, sobre corte de espora, corte de unha. Fazer vídeos também das técnicas que eu utilizo aqui para evitar desperdício de ração e tudo mais. E é isso aí. Agradeço quem viu o vídeo. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aí embaixo. E até o próximo. Um grande abraço. E aí E aí Tchau. Obrigado.